Então vamos lá, né, galerinha? Pegar aqui a questão 19 da prova da Unir, que essa aqui é 2018-1. Beleza? Deixa eu ver aqui se alguém tem a mais. Vamos lá então. O albinismo é considerado uma anomalia genética provocada pela ausência total ou parcial de pigmentação da pele, dos olhos e de cabelo no ser humano. O albinismo é um caráter hereditário recessivo. Então pessoal, o que significa ser hereditário e recessivo? Hereditário é aquilo que você vai herdar do seu pai e da sua mãe. Então hereditário é aquilo que você vai herdar, ou seja, genético. Recessivo, pessoal, quer dizer que a frequência dele não é dominante. E vale lembrar aquele negócio, né? Azão, azão e azão, azinho. É dominante. E azinho, azinho seria recessivo. Certo? Na Unir, ele já coloca aqui pra gente. Aí assinaram as afirmativas abaixo. Considerem uma situação em que os progenitores com pigmentação normal. Então vamos lembrar. Albinismo, pessoal, é recessivo. Os genitores têm pigmentação normal e eles vão ter um filho albino. Provavelmente, se isso aconteceu, o que é, pessoal? Vamos lá. Então vamos colocar assim. Os indivíduos são normais. Azão, traço. Beleza? E o albinismo é recessivo. Azinho, azinho. Tranquilo? Logo, se nascer um filho albino, os pais, eles só podem ser o quê? Portadores. Ambos são portadores. Tá? Desse alelo recessivo. Então, logo no primeiro item, ele pergunta isso pra gente. Os progenitores são portadores de albino recessivo? Sim. Porque se não fosse isso, não teria como nascer um filho albino. Se os pais não fossem portadores, não nasceria um filho albino. Ok? Na dois, ó. O genótipo do indivíduo albino é heterozigoto para tal característica. Galera, vamos lembrar o seguinte. Genótipo é aquilo que está no seu gene. Gene é um pedaço de material genético capaz de codificar uma informação importante. Uma informação capaz de fazer uma síntese proteica. E o que significa, não tá aqui, mas fenótipo. Fenótipo é aquilo que, além de estar no seu material genético, ele tem uma capacidade de se moldar de acordo com o meio ambiente. Ou seja, vamos pensar assim na nossa pele, tá? A gente pode ficar mais bronzeado ou não, de acordo com a quantidade de sol que a gente pega, tá? E aí, neste caso, isso está relacionado ao nosso fenótipo. Ficar mais gordo, ficar mais magro também é o quê? Fenótipo, tá? Agora, vamos lá. Heterozigoto é o seguinte, tá? Hetero, né? Quer dizer diferente. Homo, quer dizer igual. Então, quando eu falo heterozigoto, tá? Eu estou me referindo ao asão, asinho. Tá? Quando, em relação ao albinismo, tá? Ele vai ser homozigoto. E é um homozigoto o quê? Por que homo? Homo é o mesmo, né? Então, asinho, asinho. E é um homozigoto que é o quê? Recessivo. O homozigoto é recessivo, tá? Aqui, no caso, asão, asinho, né? A gente chama de heterozigoto. No caso aqui, dominante. Ok? E aí, o homozigoto dominante é asão, asão. Então, a dois aqui está errada. A três. Os descendentes do filho albino são sempre albinos. Depende da mãe, né? Porque esse indivíduo albino, por exemplo, obviamente, né? Se a esposa dele for albino também, a gente vai ter só filho albino, né? Agora, se a esposa dele for portadora, por exemplo, tem como ele ter filhos que são portadores. E se a esposa dele for normal, não é nem portadora, ele também tem essa chance. Então, a esposa dela sendo portadora ou a esposa sendo normal, tá? Nessas duas alternativas, esse paciente, essa pessoa albina, ela teria, sim, a chance de ter filhos normais. Não necessariamente sempre vai ser albina. Só se ele se casar com a albina também. Então, aqui, no caso, a três também está errada. Dessa forma, pessoal, só a alternativa uma está correta. Então, aqui o gabarito pode ficar a mesma. Tá? Show de bola. 20. A fecundação é um importante processo biológico que, na espécie humana, ocorre no momento em que o espermato, o espermatozoide penetra no ovócito secundário. Isso é verdade. Após a penetração de um espermatozoide em um ovócito secundário, ocorre a mudança da membrana, que vão promover, né? E no caso, pessoal, é o seguinte. Não sei se vocês lembram, mas quando o ovócito secundário é penetrado pelo espermatozoide, a gente vai desfazer da membrana da zona pelúcida e da coroa radiada. Outro ponto também importante é o seguinte. Quando a gente tem essa penetração, o espermatozoide vai perder o flagelo dele. E ele vai lembrar que no flagelo do espermatozoide, a gente vai ter uma parte intermediária que é rica em mitocôndrias. Tanto que a parte que entra, a parte que fecunda a célula feminina, no caso, o ovócito secundário, ela vai possuir as únicas mitocôndrias desse ser vivo, desse vivo. Como o espermatozoide perde as mitocôndrias, a gente não erra da mitocôndria do pai. Ou seja, só erra da mitocôndria da mãe. Não se esqueçam dessa parada aí também. Tá? E outro ponto também importante é o seguinte. Quando o espermatozoide entra, a gente vai ativar vários mecanismos que vão destruir a coroa radiada e a zona pelúcida. Além disso, pessoal, a gente vai impedir com que mais de um espermatozoide consiga entrar. Eu sei que às vezes falha isso e nasce gêmeo, né? Mas assim, o organismo, ele tende a fazer isso. Então, ele vai desfazer de toda a sua membrana justamente pra impedir o seguinte, que novos espermatozoides entrem. E no caso, eu estou impedindo um quadro de polispermia, ou seja, vários espermatozoides. Tá? Então, é isso. Essas membranas, elas têm nome, né? Como eu falei pra vocês, é coroa radiada e zona pelúcida. Sendo que coroa radiada é mais externa e zona pelúcida é mais interna. Quando o espermatozoide consegue entrar e ele perde a cauda dele, tá? Essa zona pelúcida e essa coroa radiada, elas vão se desfazer. Porque são zonas que o espermatozoide vai conseguir usar pra se prender e entrar dentro do rosto. Então, a gente se desfaz nessa estrutura justamente pra evitar polispermia. Tá? Então, olha só. Atração de mais formatozoides? Não, a ideia não é essa, né? A gente quer essa não só. Secreção de importantes hormônios? Também não. A implantação do zigoto núcleo. A implantação do zigoto núcleo acontece depois que fecundou, né? E o impedimento da polisciamento, exatamente. Tá? Então, lembrem disso, tá? Vou até mostrar um desenho pra vocês, ó. Que é mais ou menos assim, ó. Quando essas camadas estão aqui, ó. Vários formatozoides vão se ligando nelas até um conseguir fecundar. Quando um fecundou, isso aqui tudo se desfaz. Justamente pra gente impedir com que... Aqui, ó. Imagina aqui. Esse aqui que conseguiu entrar, ó. Entrou aqui, ó. Já vai começar a se desfazer aqui do resto. Beleza? 21. Os níveis de organização dos seres vivos podem ser observados como reflexo de um conjunto de elementos que são agrupados conforme a sua complexidade. Entre as alternativas apresentadas abaixo, qual das opções representa a sequência correta dos níveis de organização ecológica dos seres vivos? Vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho aqui sobre o que é que é população, o que é que é comunidade, o que é bioma, né? Tá? Tudo começa ali, pessoal, quando a gente tem uma junção de espécies que são iguais, tá? Então, uma junção de várias espécies que são iguais, a gente chama isso de população. A gente não fala população de humanos, população de árvores, população de gafanos, população de pássaros. Então, população é um coletivo de mesma espécie, tá? Essas populações, elas podem se unir entre elas. Então, por exemplo, a gente tem uma população de insetos com uma população de árvores, com uma população de pássaros, com uma população de pessoas. Junto a tudo aquilo ali, eu tenho uma comunidade. Tá? Então, a comunidade é um conjunto de várias populações. Lembrando que são seres vivos. E aí, o que acontece? Quando a gente junta essas comunidades, que já são misturas de populações, com organismos que são não vivos, como, por exemplo, as rochas, a água, o ar, então, quando a gente junta essas coisas que são biológicas, com essas coisas que são abióticas, a gente vai ter um ecossistema. Então, o ecossistema é tudo junto, os animais, as plantas, junto com a parte inorgânica também. Essa parte inorgânica, no caso, das pedras e da água, e do ar. Isso é um ecossistema. Existem vários tipos de ecossistemas, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente junta esses ecossistemas, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem vários ecossistemas aqui, nessa região, aqui do DF, do Goiás, Tocantins, Mato Grosso. E aí, esse aglomerado de ecossistemas, ele pode criar o quê? Um bioma. A gente não estuda os biomas brasileiros, não tem os pampas, não tem a floresta atlântica, a gente tem a floresta amazônica, a floresta atlântica, tem os pampas, tem o cerrado, tem a caatinga. Então, isso são biomas, que são conjuntos de vários ecossistemas. E, por fim, se eu juntar esses biomas todos, ou seja, todos os biomas do mundo, a gente teria uma biosfera, que é o nosso planeta. Então, pessoal, a alternativa que traduz tudo isso, no caso, seria a B mesmo. Então, lembrar, populações se juntam, formam comunidades, essas comunidades vão se juntar com as coisas inorgânicas, vão formar um ecossistema, esses ecossistemas se juntam e formam um bioma, esses biomas se juntam e formam uma biosfera. Tá? 22. O pesquisador pretende verificar a influência do hormônio X em um cultivo de células para observar o seu efeito sobre a síntese de ácidos nucleicos total de RNA e DNA. Para tal, o pesquisador resolve usar uma técnica de moléculas radioativas marcadas. As talentas alternativas abaixo, a molécula marcada deve ser. Então, pessoal, vamos entender. Aqui, se a ideia é marcar tanto para o DNA quanto para o RNA, é bom a gente marcar uma base nitrogenada que tenha em ambos. Vocês não concordam comigo? Então, por exemplo, uracilo e timina não dá para a gente utilizar, porque uracilo é só de RNA e timina e timina é só de DNA. Correto? Aqui, ó. Então, ó. Se eu quero um marcador, pessoal, que seja tanto do DNA quanto do RNA, o único que pode ser seria o quê? Guanina, citosina e adenina. Então, podia ser tanto guanina quanto citosina quanto adenina. Agora, uracilo e timina não dá, porque uracilo é só de RNA e timina é só de DNA. Ribose, pessoal, vamos lembrar. O ácido nucleico, ele é construído de ribose, fosfato e base antrogenada, né? Sendo que, pessoal, é o seguinte, tá? Base antrogenada é uma coisa, ribose é outra, tá? E aí, vamos lembrar o seguinte. Esses materiais, eles podem ser tanto RNA quanto DNA. E aí, no caso, essas riboses mudam, porque se for o ácido desoxirribonucleico, ele é um DNA e o ácido ribonucleico é o RNA. Ou seja, se a gente for marcar só a ribose, ela é pertencente só ao RNA e a desoxirribose apenas do DNA. Então, dessa forma, seria o fosfato também, né? O fosfato é igual para todo mundo, mas ele tem fosfato em várias partes do corpo e as bases antrogenadas ali, no caso, tá? Para o RNA, a gente vai mudar que existe a uracila e para o DNA existe a timina. Beleza? Porém, adenina, golinina e citosina são bases antrogenadas em comum entre o DNA e o RNA. Outro ponto também que é bom revisar é o seguinte, adenina e golinina são chamadas de purínios, né? Já a citosina, timina e uracila são pirimídicas. Então, aqui, a ribose também é só do RNA. RNA. No caso, a resposta seria o que? A adenina, que é dos dois. polinização de plantas é um processo essencial para a manutenção de populações no ambiente natural e pode ocorrer através de vários agentes. A polinização realizada por mocegos é conhecida como... Então, pessoal, vamos lembrar, mocegos, tá? Eles não são árvores, eles são mamíferos, certo? E esses mamíferos são capazes de polinizar como? Eles acabam roçando, pessoal, nas plantas, comendo frutas e no ADS eles acabam transmitindo pólen de um para o outro, tá? No caso, pessoal, o que acontece? A polinização dos mocegos ela vai acontecer de que forma? O mocego, tadinho, não enxerga, tá? E aí, no caso, para ele conseguir chegar a determinados locais ele faz uma ecolocalização, porém, ele também consegue fazer algumas distinções por meio de mecanismos de quimiorrecepção, tá? Então, no caso, a polinização realizada por mocegos é conhecida como quimiorreceptorfilia, tá? Quimiorreceptófilo, no caso, né? E aí, lembrar disso, tá? Ele tem uma relação química com com essa polinização, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês aqui, ó. E aí, como é que mostra isso? Profláxia, não. Quimiorreceptorfilia. Não vai aparecer. Mas vocês sabem que filia, afinidade, quimiorrecepção, é você receber algo por meio de reações químicas, tá? Então, no caso, é mais ou menos parecido com o que a gente tem, por exemplo. Quando a gente tem uma reação inflamatória, a gente tem uma agregação celular por meio de quimiorreceptores. Qual é o quimiorreceptor que a gente faz essa agregação celular? Um dos exemplos dela é a histamina. Então, a histamina, por exemplo, é um sinalizador, é um quimiorreceptor, é um quimiorreceptor, tá? No caso, esses moncegos, eles conseguem por meio do olfato, da audição, tá? Que é uma espécie de recepção, tá? Vou colocar aqui a letra 5. Na 24, o processo respiratório é essencial para a absorção de energia química dos alimentos ingeridos, que será utilizado em diversas atividades metagólicas. No sistema circulatório humano, a tropa gasosa relativa ao oxigênio ocorre. Então, pessoal, vamos lá, ó. O processo respiratório é essencial para a absorção de energia química, sim, de alimentos ingeridos, que será utilizado em diversas atividades metagólicas. No sistema circulatório humano, a troca gasosa relativa ao oxigênio ocorre. Galera, vamos lembrar qual que é o caminho que o oxigênio faz, tá? desde a respiração até a circulação. Então, o sistema... Vamos lembrar que o oxigênio vai vir pelo sistema circulatório, né? Ele vai entrar tanto pela boca quanto pelo nariz, correto? Vou botar esse aqui porque esse aqui fica bastante. Então, vamos lembrar, o oxigênio vai entrar por meio das nossas vias fósseis nasais e pela boca também, tá? Eles vão passar por um processo de filtração no qual eles vão descer até a traqueia. Da traqueia, esse oxigênio, né? Esse ar, no caso, né? Ele vai para os brônquios, dos brônquios vai para os brônquios, e os brônquios eles vão chegar na estrutura chamada capilar. Olha só. Carregando aqui. Pronto. Então, entra aqui pelas cavidades nasal e oral, tá? Passam pela traqueia, esse ar. Ele vai se dividir aqui nos dois pulmões por meio dos brônquios, tá? Então, se divide em brônquios. Esses brônquios se dividem em bronquilos e na ponta desses bronquilos a gente vai ter o alvéolo. Tá? Esses alvéolos, pessoal, eles são cheios Esqueci de botar um óleo, né? Esses alvéolos são cheios de capilares, tá, pessoal? Capilares são pequenos vasos sanguíneos, tá? No qual em cada vasinho desse aqui vai conseguir passar uma hemácia, ó. É meio que a fila do bandejão, entendeu? Então, cada hemácia vai passando, vai buscando um oxigênio e deixando um gás carbônico. Tá ok? E aí, pessoal, depois que esse oxigênio está no capilar, ele vai enviar esse oxigênio lá pro coração. Ok? E aí, no caso, esse oxigênio que a gente pegou no pulmão por meio dessa troca gasosa no capilar, que a gente chama essa troca gasosa de hematose, né? Então, depois dessa hematose, esse sangue oxigenado vem aqui e entra no átrio esquerdo do coração, tá? Por meio das veias pulmonares. Lembrando que as veias pulmonares a gente tem direito, esquerdo, inferior ou superior. Entrando aqui no átrio esquerdo, ele vai passar pela válvula bicúspide ou mitral, vai chegar no ventrículo esquerdo, vai ser bombeado aqui, né? Pelo ventrículo esquerdo pra artéria aorta. Da artéria aorta, ele vai se espalhar pro corpo inteiro. E ele vai lembrar, pessoal, que essa circulação que vai pro corpo, a gente chama de circulação sistêmica, tá? Ou grande circulação. Ok? 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 Circulação sistêmica ou grande circulação. Aí, volta aqui. Quando esse sangue é espalhado pra todo o corpo mesmo, tá? Lá no nosso corpo a gente vai acabar fazendo a respiração celular. Ou seja, a gente vai utilizar da glicose que tá nesse sangue junto com o oxigênio que tá nesse sangue e a gente vai produzir ATP por meio disso, gás carbônico e água. Esse gás carbônico no nosso sangue agora, depois de utilizado, ele vai voltar, ele vai ser drenado de volta pro coração por meio das veias cavas, superiores e inferiores, né? Entrando aqui no lado direito deste coração, tá? No átrio direito, ele vai passar pela válvula tricúspide, vai pelo ventrículo direito e vai ser bombeado por meio das artérias pulmonares. Chegando no pulmão, esse gás carbônico que a gente chama de sangue venoso, ele vai fazer de novo a hematose, agora deixando o gás carbônico pegando um novo oxigênio pra poder fechar o ciclo. Esse ciclo aqui, pessoal, a gente pode chamar de pequena circulação, né? Ou circulação pulmonar, porque ele só vai do coração pro pulmão e do pulmão pro coração. Com essa fica fácil, né, pessoal? No sistema circulatório humano, a troca relativa ao oxigênio ocorre nas artérias, nas vênulas, nos capilares ou nas veias? Né? Nos capilares. Beleza? Show. Tranquilo, pessoal? Beleza? E aí, lembrando que amanhã a gente vai continuar por meio dessa prova aqui também, tá? Fazendo algumas questõezinhas aqui, qualquer dúvida que vocês tiveram. vai continuar? vai começar a precisar de Obrigado.